O apicultor João Batista trabalha na remoção de abelhas há 20 anos. Para ele, mexer com esses insetos requer cuidados e atenção. Eles geralmente se aglomeram em locais de difícil acesso e acabam passando despercebidos. O que acabou acontecendo hoje aos pedestres que passavam próximo à Praça Pasteur. O pessoal da fábrica, no ano passado, me ligaram. Algumas pessoas foram picadas por abelhas, pessoas que passam na rua também. É sofrido pelo ataque das abelhas e assim eles me ligaram. Eu vim no ano passado aqui, a gente entrou na corra para retirar. Mas não foi possível porque precisava do noldo para a gente mexer na árvore. A abelha do corvo e sem autorização da defesa do meio ambiente, a gente não poderia ter tirado a abelha. Aí ficou para resolver hoje. Nós estamos aguardando o pessoal da CONDEP que vai vir com tudo, motosserra, para a gente abrir a árvore e para a gente retirar as abelhas. Para retirar uma colmeia, o apicultor usa todo o equipamento para evitar acidentes. Aqui esse macacão que eu estou usando. Tem um fumegador com a fumaça que acalma as abelhas na hora que estiver trabalhando. E um macacho que é para transportar ela no local. Para retirar as abelhas, é necessário isolar a área, o que acabou não acontecendo hoje, impossibilitando o apicultor de iniciar o trabalho. Estou aqui desde nove horas esperando, estou responsável da CONDEP. Ficou de vir para trazer o laudo do motosserra para a gente abrir a árvore. E até agora não apareceram. Uma picada pode levar até a morte. Por isso, há necessidade da atenção dos órgãos públicos. Várias pessoas aqui estão sendo atacadas por abelhas. Os pedestres que passam no local são atacadas por abelhas. Por causa de quê? Porque eles não sabem que tem abelha ali. Então é uma pegada de surpresa. Pode acontecer com um garoto lá na Tonsete, que foi também atacado por abelha, porque ali naquele local tinha o chameiro e não sabia. Então foi atacado e quase morreu. E pode acontecer também, se a gente não agir rápido e tirar as abelhas do local. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da CONDEP. E fomos informados que a remoção das abelhas acontecerá amanhã.